Vamos mostrar essas crianças, essas crianças da Quênia. Eu gosto muito de mostrar a África, gosto muito de mostrar a Quênia. Vamos mostrar essas imagens, mas não são imagens chocantes não, são imagens de alegria. Mostra agora as imagens, por favor, na tela. Amém. 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 Oi, amigo, oi, amiga. Essas crianças da Quênia, eu gosto muito de mostrar a realidade, elas dançando, contentes e tal. E também a realidade, a África.